Música A comunicação tem um papel de questionar, questionar o papel da juventude, questionar o serviço, questionar a sociedade, propor uma coisa diferente através da comunicação. Ela fez um papel de esclarecer mesmo, apresentar isso de uma forma mais suave para quem nunca tivesse tido acesso ou nunca tivesse presente dentro do partido. Criou uma forma nova de trabalhar nas redes, um site que é sempre alimentado com todas as informações do partido e principalmente da juventude, com o Twitter, o Facebook, sempre informando tudo que a juventude estava realizando, tanto no Belo Horizonte quanto no interior, todas as ações, um informativo que é enviado para todas as cidades. Criamos um mailing da juventude, hoje tem mais de 2 mil jovens cadastrados. Esse trabalho desenvolvido pelas redes sociais, pela JPSDB, é de fundamental importância como ferramenta de aproximação da capital do estado com as cidades do interior e principalmente aquelas mais diferentes. Criamos um link na descrição do vídeo, hoje tem mais de 2 mil jovens,